E aí, entrevistadores, tudo bem? Esse é o episódio 4 aqui da minha série The Sims 4 da família Silva. Não confundam com Nuntão Gêmeas, assim, que é a outra série. E continuando aqui o episódio anterior, que foi cortado ao meio, porque a noite foi longa e a noite foi legal pra caramba. E agora, esse episódio é o episódio da noite. Então, vamos lá. Olha lá, conversar com ela. Conhecer, aproveita que você quer ser amiga de todo mundo, então você tem que conhecer as pessoas, né? Se você não conhecer, você não vai ser amiga de ninguém. Vai, meu filho, vai buscar inspiração na web, vai. Procura arte. E aí, tem que fazer coisas do trabalho também, né? Meu Deus, por que ela tá de costa olhando toda com torcida desse jeito? Vai entender, beleza. Isso, mas aí sentar na cama pra conversar é legal. Ah, é contar uma piada sobre o Sunset Valley. Eu não sei qual é o problema que eles têm com o Sunset Valley. Vai, vai melhorar a habilidade de piada, que é boa. Joga desse mês 4 por 5 horas. É, tá bom, começando. Eu tô há um tempo aqui. Beleza. Vai, dá notícia ruim e falsa, talvez. Bater papo sobre valores. Não, sobre propriedade. Vou focar sobre vizinhos. Vai começando. E ele agora já deve estar inspirado, porque ele já terminou de pesquisar sobre arte. E agora que ele tá inspirado, ele pode cozinhar. O que que você tá fazendo aí? Era pra ele tá cozinhando. Vai atrapalhar ele. Ele vai cozinhar agora o quê? Ovos mexidos. Pra todo mundo. Nada dessa vez. Pô, só... Tamanho festa, né? Mas ela já tá cozinhando, né? Quem é o telefone? É dela. Ei, faz um tempo que a gente não se encontra. Que tal a gente se reunir com todo mundo? Eu quero que eles se reúnam. Mas a ligação caiu. Eu quero que eles se reúnam, mas não agora. É dos gnomos do jardim. Da outra vez... Eles ficaram bem perdidos, então eu não quero encontrar com eles agora. Isso não vai dar certo. Você não viu que ela tava aí? Ela nem reagiu, mas ela tá com vergonha, com certeza. Com certeza, cara. Tá, agora... Que aconteceu o acontecido, né? Vai comer esse macarrão. Ei, eu soube que você está fazendo amizade com o Mauro Fogos. Ela é muito legal. Disse quem? Lucas Quinto. Lucas Quinto. Que a Mauro é essa menina aqui. O Lucas é do grupo? Acho que sim, ó. Ele quer ser amigo também, pelo visto, né? Porque ele tá mandando SMS. Ela tá muito envergonhada aqui. Não, muito não. Mas ela tá envergonhada. É uma forma fácil de a gente liberar a vergonha dela. Fazer piada autodepressiva. É uma forma engraçada. Que aí ela vai conseguir ficar mais... Um pouco mais feliz, né? Só que ela não quer sair do jogo, né? Ah, mas dá pra conversar sem jogo. Legal, dá pra conversar jogando. Eu não sabia dessa. Tá, a piada autodepreciativa não deu muito certo. Ela não é muito boa piadista, parece. Agora ela ficou mais envergonhada ainda. Comentário desajeitado. Ai, meu Deus. Tá. Pedi tranquilização. Vai, já que foi ela que viu ela, né, Elina. Ela tá muito envergonhada do que aconteceu. É você, como é que tá? Você tem que trabalhar. Ele tem que escrever piada, praticar mood. Música também serve, olha só. Eu prefiro que ele pratique música. Então vamos fazer ele praticar música. Vou comprar aqui um instrumento musical pra ele. Qual deles eu ainda não sei. Parte do estudo. Estudo, não. É hobbies, atividades. Não, é estudo aqui. Tá certo. Estudo, passatempo e habilidades. E qual instrumento musical eu compro pra ele? Talvez o microfone. Eu nunca comprei o microfone pra ele. Seria uma coisa bem diferente. O microfone não faz. Ele faz habilidade comédia. Não é piada. Será? Não, aí não daria. Ele tem que escrever piada ou praticar música. Então eu vou botar música, só. Comprar um violão pra ele. Qual? Tem esse daqui. Eu vou comprar esse aqui. Vai. Ele vai ter esse violão. Vou botar o violão no inventário dele. Que é dele. E agora ele pode praticar música. E vai contar pro trabalho dele. É bom que ele vai poder fazer serenata pras meninas que ele paquerar, né. Já que ele é romântico em série. Deixei ele terminar de comer. Ela tá com fome também. Ela tá com fome. Por que ela tá jogando tanto? Olha aí. Deixaram um prato no chão. Quem deixou isso aqui? Deve ter sido ele, né. Vai. Vai cozinhar. Continuar cozinhando. E você vai pegar uma porção disso aqui. Chega de jogar. A menina já foi até embora, né. Ué. Ficou num lugar ruim. Bota pra cá, então. Vai. Agora você consegue pegar a porção. Enquanto ele cozinha. Tem outra comida aqui. Eu vou guardar. Senão vai começar a estragar. Vai pegar sua porção. Você tá com fome, minha filha. Isso. Isso, vai ficar perto do seu chegado aí. Vamos ver se a gente tem que regar as plantas? Olha, as árvores já cresceram. Estão grandonas. Caramba, ele tá querendo mesmo que ela se encontre com ele, né. Tá querendo muito. Porque toda vez chega a mensagem. Grau. Hoje a noite é dos ursos do bar. Quer ir pra lá? Noite do urso? Ah, eu vou dessa vez. Noite dos ursos. Vamos lá. Deve ser... Até agora eu não vi. Ninguém com fantasia de urso no jogo. Será que vai ser de fantasia de urso? Foi ele que chamou o bom... Bom, bom, bom coisa aí. Vai, adiciona o grupo pra ele não ir embora. Vai conhecer ele. Alegra o dia. Você que chamou ela. Você insistiu muito. Pra que ela fosse pro bar. Então você está no grupo. Vamos lá. Ela vai pagar ou ele que paga? Eu quero que eles bebam juntos. Pedir bebida... Para grupo. Eu acho que é ela que vai pagar, né? Tá errado isso, hein? Era pra ele pagar pra ela. Uma zebra enfervescente. Por que não? Vai. Vamos ver se os ursos vão vir pra cá mesmo. Uau! Você está pedindo a bebida daí. E ele já está fazendo. Ele escutou de lado de fora. Nossa. Olha lá. Beleza. Olha os ursos. Primeira vez, cara. De fato que eu vejo alguém usando a fantasia do urso. Tá, vai conversar com o urso. Vai. A apresentação é engraçada. Vai ficar legal. E o urso vem pra cá. Tem um outro urso. Pera aí. Qual urso era que eu botei? Será que foi esse? Tem mais um urso, cara. Que maneiro. Eu posso botar ela pra se fantasiar de urso também, né? Ah, mas aí o que a gente amou e ela não vai ficar. Deixa só ele de urso, vai. Pergunta a carreira dele aí, do jardineiro. Elogio a ele. Não conheço esse jardineiro. Engraçado. Contar histórias sobre o Sunset Valley. Que todo mundo conta piadas sobre o Sunset Valley. Pra eles fazerem amizade. Eita! Ela não gostou não que foi assustada, olha só. Ah, deve ser muito legal, cara. Isso depois eu vou botar a roupa de urso pra ver se eu consigo ficar assustando, ó. Eita! O barman até se assustou também, ela quebrou tudo. Vai falar com esse urso aqui, vai. Engraçado que o urso tá paquerado, mas não para de assustar ela. Que isso? Ele é maldoso, é por isso. Olha só. Ah, mas vai falar com essa pessoa maldosa sim, vai, vai sim. Esse urso é maldoso, né? E agora tá paquerando ela. Eu acho que ela não deveria se meter ali, né? Não é uma história. Mas pronto. Conhecer a pessoa nova. Vai, pergunta a carreira dela, eu quero saber. Ela tá se metendo no meio da paquera. Essa pessoa só tem um traço. Só tem um traço. Que interessante. Os outros ursos também? Ah, não, não. Tem outros traços sim, tem. Só não tinha desbloqueado, não aparecia. Então, olha, ele é desempregado. Tem três traços, normal. É uma pessoa fantasiada, só isso. Beleza. Cadê o nosso amigo? Ela saiu do grupo? Ah, não. Onde ele foi? Ele foi embora. Ele se sentiu sozinho, porque ela deixou ele aí, né? Poxa vida. Tá, então vai conhecer os ursos, né? Vai, vai fazer a apresentação com essa pessoa aqui. Ele se sentiu abandonado, né? Já que ela deixou ele ali e foi falar curso. Olha quantos ursos tem aqui na lista, cara. Quatro. Deixa eu trazer para os outros para cá também. Eu vou trazer ele para cá. Trazer para cá. Isso, Rafael. Vai lá encontrar esses ursos. Tem uma pessoa que é idosa dos gente. Vai. Vai, Rafael. Fala com essa pessoa. Acho que ele deveria falar com a menina que está ali, né? O que é isso? Ele está tenso porque está perto do urso. Ela também, pelo visto. Será que eles são perigosos? Acho que não, né? É só fantasia. Vai, faz a apresentação engraçada. Tenta paquerar ela. Já que ele é romântico em série, né? Cinco ursos aqui, cara. É vontade de ser romântico em série, que pode paquerar todo mundo sem ter problema, né? Desde que os outros não vejam. Os que já foram paqueradas. Ele já está dançando aí, né? Vamos ver se ela é solteira ou não. Parece que não está dando muito certo, não. Ah, já vai acabar a festa dos discursos. Olha lá. Paquero uma ursa, por que não? Por que não, né? Quem é idosa? Eita! O que aconteceu? Deu um teleporte aqui em todo mundo. Bugou a mesa dos bar. Tá. Viviane adulta. Vai. Vai conhecer a ursa. Apresentação engraçada. Ficou entediado ele por algum motivo. Vai falar com a Viviane. Acho que ela vai embora, que vai acabar a festa dos ursos já, já. Aproveita pra que era ela, né? Pra que era a ursa. Vai, vai. Será que ele consegue pegar a ursa assim, cara? Vai, romântico. Romântico. Vamos tentar. Elogia aparece. É muito bonita ela assim, né? Vai. Pergunta se é solteira. Senta do lado dela, cara. Vai lá. Senta aí, não. Vamos ver. Fazer pergunta audaciosa não é bom, não é bom fazer pergunta audaciosa. Vai, outra coisa. Cantada. Ai, que droga. Ele ficou entediado. Por algum outro papo que ele fez antes. Vai, vai, vai. Eu tenho que tirar o teste dele, vai. Faz uma imitação, talvez. Cantada. Isso não vai dar certo. Se eu conseguir deixar eles com... Deixar ele parar... Fazer ele parar de ficar tenso, né? E ficar romântico. Ou pra que era dor, né? Alogia a aparência. De novo. Vai, 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 vai. Repercussão suave. Talvez recupere. Ai, não tá dando certo. Não tá dando certo. Presta atenção. Não é só sair clicando. Tem que ver. Repercussão suave. Vai, 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 vai. Vai que tá dando errado. Desculpar-se. Ele ficou chateado. Ficou chateado. Ela ou não? Ela, né? Vem cá, Viviane. Será que ela é casada? Não vai embora, Viviane. Não vai embora. Aceitou a desculpa. Tá. Agora vamos aumentar repercussão suave. Recuperação suave, não repercussão. E aí? Tá complicado, hein? Namorar a ursa. Deu certo? Parece que sim. Vamos tentar de novo. É, sumiu. Vamos tentar paquerar novamente. E ver se ela vai aceitar paquerar ou não, né? O problema é que ele tá tenso. Tá tenso e ficou com vergonha. Não vai rolar, não. Não vai. Vamos procurar outra. Tem a Judite, mas ela é velha, cara. Dulce é velha também. Nelson também é velho. Só ela que não é velha. Ela é adulta. É a única ursa adulta. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Tá. Então conhece, pelo menos. Se não conseguir agora, pelo menos seja amigo. Pelo menos seja amigo, né? Vai. Vai pela parte da piada. Faz piada sobre dinheiro. Vamos tentar melhorar o humor deles aqui. Fazer uma imitação. Botar uma história engraçada. Já são duas da manhã, né? Ele já tem que ir embora. Pelo menos tenta fazer amizade com a Viviane Bueno. Ela é difícil. Caraca! Meu Deus, ela é muito difícil de relacionar. É porque ela é sotuna, talvez. Ela é casada. Caramba! Tá ficando muito mal essa conversa, cara. Repercussão suave de novo. Eu não sei mais como conseguir relacionar. Talvez não dê pra relacionar com ela agora. Ela esteja muito chateada com ele. Tá, é melhor ele se ir embora, né? Ela já tá com sono. Ele também. O problema é que eu acho que eu não vou conseguir encontrar com ela de novo. Piada autodepreciativa. Talvez melhore um pouquinho a situação. Não tá dando certo isso. É, deu certo. Deu certo. Pensei que não fosse dar. Deu muito a carreira. Talvez com conversas amigáveis melhore um pouquinho a situação. Ela está desempregada. Vamos... Não, perguntar sobre o bem mais precioso, não, né? Vamos... Perguntar sobre o dia normal, amigável. Vamos tentar só ser amigável. Discutir interesses. E conhecer a Viviane. Sei que na parte da engraçada não tá dando certo. Ela é borboletinha. A Viviane é da borboletinha, você viu? Apareceu a borboletinha, mas aqui não tá aparecendo o símbolo. Eu acho que não. Borboletinha é um grupo. É um grupo daqui, ó. É modelo. Viviane, você é daqui? Eu posso ver por aqui. Não, ela não é da borboletinha. As cenas da borboletinha são bem bonitas, devo dizer. Talvez ele possa entrar na borboletinha só pra paquerar as meninas. É isso mesmo, cara. Será que é ruim? Não, não é ruim paquerar as meninas não, hein? Ah, mas é só pro convite. Que droga. Só pode entrar pro convite. Eu vou tentar botar ele na borboletinha só pra paquerar elas depois. É, a Viviane eu acho que eu não consigo mais muito amizade com ela agora. Ele tá muito tarde. Ele tem trabalho. Tô viajando aqui com ele, né? Ah, a festa dos ursos me distraiu muito. Eles têm que voltar pra casa. Sinto muito. Tá, eu vou botar com eles pra casa. O caminho mais rápido de voltar pra casa é esse. M. Ir pro menu e selecionar a casa, porque senão eles vão andar muito. Pronto. Agora que estão de volta em casa. Engraçado que ele voltou sem modificador nenhum, mas ele tava com uns lá, né? E ela tá invejosa de ser... Olha... Meu, ela ficou com ciúme do irm... Ficou com ciúme do irmão, cara. Porque ele tava paquerando a Viviane. Tá bom, né? Beleza. Por que que tá todo mundo acordado? Era pra vocês estarem se cuidando? Vai dormir. O outro também vai dormir. Não, não. Você não vai dormir aí. Você vai dormir aqui. E ela vai dormir ali. Cada um pra sua cama. E você vai dormir também. Tá muito tarde. A única que pode ficar aí acordada até tarde é a Cristina. Porque a Cristina, ela não tem trabalho fixo. Água mineral sai caro. O problema é que o prefeito está preso num carro. E ele não pode verificar a situação da água até que o carro vá embora da cidade. Alguém chama a polícia, pelo amor de Deus. Sequestraram o prefeito. Ah, não tá. Vem cá que eu vou comer você. Vem. Vem. Comi. Beleza. Vamos comer aqui. Come. Come. Tem um bichão ali atrás. Cuidado com ele. Tá muito difícil. Vamos lá. Vamos aqui. Tchau. Tchau.